...nossos amigos da Guarda Municipal de Macaé. Bom, eu acho que hoje é um dia muito importante para essa casa, muito importante para a Guarda também, mas muito importante para essa casa. Um dia muito feliz. Eu fico muito feliz em participar de uma audiência onde vejo o diálogo. Eu estive conversando em inúmeros encontros que nós tivemos com os trabalhadores da Guarda, falando que as relações sindicais e trabalhistas devem se pautar pelo diálogo. O diálogo é o início de tudo. E eu fico muito feliz em estar participando de uma sessão onde podemos ver o fruto desse diálogo de forma concreta sendo colocado aqui. Eu fico muito feliz, quero parabenizar o prefeito por essa porta aberta em dialogar, parabenizar essa comissão, parabenizar o Sindiguarda, o Sindicerve, parabenizar todos os atores envolvidos nessa conquista, mas parabenizar muito o governo, porque sai na vanguarda da discussão da escala 24 e 96, uma escala que hoje tem sido, a nível nacional, uma escala que tem sido discutida e todas as escalas vão ter que correr por esse caminho. Deixo já aqui aberta a questão da defesa civil, entre outros, também tem escala parecida, que nós vamos precisar adequar também. Na verdade, a escala 24 e 72 era uma escala que era inconstitucional. ela feria o artigo 7º, inciso 8º, como eu coloquei aqui. Na verdade, tem uma indicação minha aqui pedindo a regulamentação nessa escala 24 e 96, passou mês passado. Mas, na verdade, essa escala era uma escala inconstitucional. Artigo 7º, inciso 8º, diz que a hora máxima que o trabalhador deve trabalhar é 44 horas semanais. Essa escala dá 48 horas semanais. E o artigo 39, inciso, parágrafo 3º, diz que o artigo 7º, esse artigo que eu acabei de citar, também se inclui nele o Estado, o município e a União. Então, na verdade, existia uma questão inconstitucional, até discutimos, até eu discutindo com o Gleice sobre isso, até o sindicato dos trabalhadores, dos agentes penitenciários do Estado do Pernambuco, teve uma ação favorável pelo STF, o Supremo reconheceu o direito da escala 24 por 96, entendendo que a escala 24 por 72, além de ferir esses dois preceitos legais que eu coloquei aqui, feria também o direito de descanso de 96 horas entre jornadas de trabalho. Então, temos aí uma situação totalmente legal que era praticada. Como eu falei, fico feliz em Macaé, saia na vanguarda de decisões, de estar dialogando e buscando decisões que sejam boas para o trabalhador. Temos outras lutas ainda na guarda. Questão do RGDM, precisamos mexer no RGDM, nós até criamos, a guarda criou um grupo de trabalho, precisamos mexer, passei uma indicação minha também sobre a questão do acerto de escala, precisamos rever o acerto de escala, o acerto de escala, senhor presidente, é um trabalho, ao nosso ver, um trabalho escravo, porque o trabalhador, ele é obrigado a vir depois de umas férias, ou depois, no momento que ele volta de um afastamento por doença, ele tem que voltar e trabalhar fora o dia da escala dele, sem receber por isso. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, precisamos mexer no RGDM, acabar com o acerto de escala prática, essa que não encontra também fundamentação legal, e só em Macaé que é praticado, precisamos mexer e melhorar a questão das instalações, questão de veículos, que está realmente sucateada, muitas lutas estão por vir ainda em relação ao Guarda Municipal. Mas queria, mais uma vez, parabenizar essa casa, a nossa comissão, eu, o vereador Júlio César de Barros, e o vereador Marcel, pelo trabalho. Pois não, o vereador. Obrigado, o vereador. Só repassando o informe aqui, que eu acabei de receber, que o acerto de escala já caiu, então é mais uma conquista dos guardas. Parabéns pela lembrança. Obrigado, vereador. Então, só temos aí a estar comemorando o dia de hoje. Mas, então, eu queria voltar somente, Sr. Presidente, para encerrar, parabenizar essa comissão, essa casa que está buscando diálogo, e eu fico muito feliz em ver o fruto desse trabalho, mostra que trabalhar e lutar realmente vale a pena. Queria parabenizar o trabalho dos guardas municipais por essa luta histórica, na verdade, essa vai ficar na história, a união de vocês, eu tenho certeza que vocês conseguiram tudo isso através do diálogo, da união, do respeito, mas, acima de tudo, pela luta. Porque, na verdade, sem luta, os direitos não vêm. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, prefeito, pelo diálogo, muito obrigado por vocês, por terem encampado a luta de vocês de forma tão brilhante. Obrigado, Sr. Presidente.